Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Rapaziada, hoje nós vamos estar mostrando aí o trinca-ferro que estava na muda, o processo que eu tive com ele para ele fazer uma muda bem, ele já saindo da muda, já cantando com o rabinho já com as laterais quase igualadas. Nós vamos falar também rapaziada sobre o ocorrido aí no canal do nosso amigo aí o Adriano de Austin, um ocorrido que aconteceu lá, queria estar comentando com vocês aí também rapaziada. Desde já você que não é inscrito já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa aquele like maneiro que é para ajudar o crescimento do canal e vamos que vamos. Rapaziada, como vocês bem lembram, eu postei no canal em algumas semanas atrás, esse trinca-ferro aqui é o trinca-ferro autarquia, é aquele passarinho que estava na muda, é aquele passarinho que estava fazendo muda, que eu coloquei para vocês aí o manejo dele na muda, entendeu? Que eu coloquei para vocês galera, como fazer o passarinho, como fazer para o passarinho ter uma muda boa, para ele fazer uma muda boa e ele sair bem da muda. Porra bem galera, está aí o resultado, está vendo? O passarinho está verde de muda ainda, está com o rabinho ainda igualando, mas está cantando. Então rapaziada, o processo que eu tive com esse passarinho foi o processo de não colocar esse passarinho para cantar de cara fora do tempo, deixar esse passarinho fazer uma muda tranquilo, deixar esse passarinho longe do outro passarinho que está cantando. Dei um remédio chamado B12 cálcio, a marca é independente, qualquer marca desse remédio aí você pode estar colocando para o seu passarinho. No processo do passarinho estar mudando, estar rindo pena, eu deixei ele tranquilo, coloquei esse passarinho nos melhores lugares da casa, visto que o outro passarinho que vocês estão escutando aí no fundo do vídeo, visto que esse outro passarinho já estava cantando bem. E mesmo que o passarinho aqui que estava na muda, mesmo ele sendo um passarinho raçudo, mesmo ele sendo um passarinho bom, mesmo ele sendo um passarinho que mesmo que estivesse na muda cantasse, eu não coloquei esse passarinho para cantar. Vocês podem ver ali, acho que dá para mostrar o rabinho dele ali do jeito que está. Vamos ver. Está vendo rapaziada? O rabinho dele está pequenininho. O rabinho do passarinho está pequenininho. Dá para ver o rabo dele pequeno. Está vendo aí galera? Então, está cantando, mas ainda não é um passarinho que a gente pode estar puxando e colocando de cara. Se a gente for vendo que o passarinho está com o rabo igualando, que ele está melhorando, que ele está começando a cantar mais, é hora da gente pegar o passarinho e levar devagarinho onde tem outro passarinho, não colocar para cantar de cara agora, não forçar o passarinho agora, deixar primeiro passarinho aprontar, porque a medida que o passarinho ainda está verde muda, você pode fazer com que esse passarinho volte a fazer muda, ele pingue mais penas, ele caia mais penas. E isso não é bom, porque você acaba atrasando o processo do passarinho aprontar, entendeu rapaziada? Como já foi mostrado várias vezes aqui no canal, todos sabem, eu tenho vários tipos aqui de passarinho, várias espécies de passarinho, tem trinca-ferro, tem o coleiro, tem o sanhaço, tem o canário da terra, tem o tisil, tem várias espécies de passarinho galera, todo mundo sabe que cada região tem sua cultura, tem região que o pessoal gosta mais de trinca-ferro, tem região que o pessoal gosta mais de coleiro, tem região que o pessoal gosta mais de canário, pintacilgo, galo da campina, tico-tico, eu pessoalmente sou um apaixonado por tico-tico, gosto demais de tico-tico, apesar de agora não ter nenhum em casa, mas gosto muito de tico-tico e sou apaixonado demais por tisil rapaziada, sou apaixonado demais por tisil, agora quem não é, quem não é apaixonado por tisil, quem não gosta de tisil, existem pessoas, existem pessoas que não gostam de tisil galera, mas o que acontece, teve um ocorrido aí no canal do nosso amigo aí Adriano, que eu faço parte lá, sou seguidor do canal dele, todo vídeo que ele posta eu tô lá comentando, todo vídeo que ele posta eu tô lá curtindo, é um cara que faz uns vídeos muito top, é um cara que bota aí as rodas de tisil, mostra pra gente aí as rodas de tisil lá do Rio de Janeiro, de Austin, de várias outras localidades, tem uma rapaziada excelente inscrita no canal dele, nós fazemos parte de um grupo lá também de WhatsApp muito bom, onde a galera tá sempre trocando ideia, tá sempre trocando manejo, tá sempre trocando as formas de criação, tá sempre trocando como proceder com os passarinhos, com os tisil rapaziada. Na minha época de garoto, eu criava tisil, quando eu era criança eu criava tisil, o primeiro passarinho que eu criei foi tisil, tive tisil muito bons, naquele tempo o tisil não tava tão bem visto como era antes, galera, mas hoje o mundo do tisil cresceu e cresceu de mais da conta, cresceu e cresceu muito, mas aí o que acontece, como que tem gente que não é fã de tisil, que não gosta de tisil? Mano, guarda a sua opinião pra você, beleza? Guarda a sua opinião pra você, se você não gosta, se é um problema seu, deixa quem gosta criar, deixa quem gosta ter o passarinho, galera, não tem que desmerecer o passarinho de ninguém, não tem que desmerecer ninguém porque cria tisil, teve um Zé Mané que foi lá no grupo do rapaz lá, que foi lá no vídeo do rapaz lá, um vídeo bom demais que ele fez, da última roda agora que teve, um vídeo excelente, teve um Zé Mané que foi lá e falou que tisil é criado no lixo, rapaz, o que que leva um ser humano a ter um pensamento maluco desse, o que que leva uma pessoa a falar uma parada dessa, falar um troço desse, pra ofender o amigo, pra tirar o amigo da paz, pra tirar o amigo da graça? Infelizmente, às vezes tem pessoas que vem e parece que são enviadas de satanás pra tirar a gente do foco, pra tirar a gente da graça, pra tirar a gente do caminho, galera, vamos manter o foco, vamos manter o respeito aí, vamos manter a amizade porque é muito bom você conhecer um rapaz aí igual o Adriano é, porra gente finíssima aí, sempre que eu preciso aqui, eu chamo ele no WhatsApp e ele demora um pouquinho, mas depois atende que ele tem muito inscrito no canal dele, o cara que tá crescendo aí a cada dia, que tá crescendo, todo dia crescendo um pouquinho mais. Mas irmão, se você não gosta de tisil, isso é um problema seu, se você não gosta de colheiros, isso é um problema seu, se você não gosta de trinca-ferro, isso é um problema seu, quem quer, quem gosta, cria. O que a gente tem que fazer é simplesmente respeitar a opinião do camarada, respeitar a opinião da pessoa e o passarinho que o cara cria. Galera, cada um cria aquilo que quiser e vou te falar uma coisa, tisil tá num patamar elevadíssimo, não tá perdendo em nada pra trinca-ferro nem pra colheiro. A roda de tisil tá lotada, não tá perdendo em nada, em preço, em valor, não tá perdendo em nada, nada, absolutamente nada. Pelo contrário, antes quem não gostava de tisil e quem não criava tisil, hoje tá criando tisil, porque tá vendo que o mercado do tisil tá disparadíssimo, disparadíssimo. Valeu rapaziada. Fica essa dica pra vocês aí, a minha indignação com essa pessoa que comentou no canal do amigo aí, que veio pra tirar da paz, que veio pra tirar a graça, mas eu tenho certeza que ele não vai perder o foco dele não e vai tá sempre colocando os vídeos maneiros pra gente curtir. Valeu galera, tamo junto, fica na paz geral aí.